Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aí sobre o momento certo de você separar aí o filhotinho dos pais, tá? Mas antes de iniciar o vídeo aí pessoal, eu quero aqui agradecer a todos vocês que é inscrito aqui no canal você que compartilha os meus vídeos nas redes sociais, você que comenta os meus vídeos que eu gosto muito ali de ver os comentários, interagir, né? Quando eu solto um vídeo assim, eu já fico de olho ali nos comentários que eu gosto muito mesmo de estar respondendo, alguns eu só dou o coraçãozinho mas simbolizando que eu vi o seu comentário, beleza? Então, muito obrigado a você que comenta os meus vídeos, você que sempre deixa o like você que compartilha nas redes sociais, meu, muito obrigado, beleza? É graças a vocês que o canal está aqui Sem integrantes, sem vocês não haveria sentido eu estar fazendo o vídeo aqui, tá bom? Então, é para vocês que prestigiam o meu trabalho, meu, muito obrigado, tá? E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal eu quero convidar você a se inscrever, né? Clica em se inscrever, né? Clica também no sininho para ativar as notificações Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo como esse aqui você será notificado, você será avisado, beleza? Certinho? O meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores de Canários do Brasil Sejam todos muito bem-vindos Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aí sobre o momento certo de separar aí os filhotes dos pais Nós vamos começar pela separação, primeiro, pessoal, da grade, tá? Vamos lá por parte Você colocou os canários chocar, né? Os filhotes já estão grandinhos, né? Lembrando, pessoal, que os filhotes normalmente, né? Saem do ninho aí por volta aí de 15 a 18 dias, né? Já estão saindo do ninho, né? Tem uns que saem com 15, outros saem com 18 Tem uns que demoram um pouquinho mais, né? Mas é entre 15 a 20 dias aí os filhotes acabam saindo do ninho, tá bom? Muitas das vezes o canário nem sai do ninho Muitas das vezes ele é até expulso ali do ninho, né? Pelos pais Porque a canária ali tá iniciando a nova postura Até num vídeo meu aí eu estive mostrando pra vocês Uma maneira de o que fazer, né? Quando o filhote ainda é novo, o ninho não é novo ainda Não saiu do ninho ainda E a mãe quer iniciar a nova postura, né? E fica complicado, né? Então você tem que ter uma sensibilidade de notar isso aí E lá no vídeo eu mostro Que eu coloco um ninho à parte ali E a canária já começa a confeccionar o ninho E dá super bem, dá show de bola Não tem perigo de abandonar os filhotes, tá? Porque a mãe ela vai tá fazendo o ninho ali Mas na hora que ela tem um tempinho vago Ela vai tá tratando os filhotes E o trabalho vai ficar aí por conta do pai, né? Do baixo, né? Pra tratar desse filhote, tá? Então muitas das vezes o filhote Eles é tocado no ninho, né? Mas normalmente ele sai do ninho entre 15 a 20 dias Então quando nós falamos em vida, né? Então não tem como você estipular uma data Com 18 dias e o filhote sai do ninho, tá? Então tem filhotes que saem com mais, saem com menos É essa média aí, beleza? E vamos supor, pessoal Que o filhote já tá aí com 18, né? Há 20 dias O filhote já tá bem empenadinho, né? Já tá grande, né? E o que você pode fazer pra que esse filhote, pessoal Não atrapalhe a reprodução da fêmea Porque muitas das vezes, nessa idade aí Eles são curiosos, né? Ele fica ali em cima do ninho Fica beliscando a pena ali da canária E acaba atrapalhando Você pode tá colocando a grade A grade divisória Nessa chocadeira que tem a divisão ali, né? Você pode colocar, tá? O pai vai tá tratando o filhote pela grade ali Você pode ficar tranquilo Eu faço esse manejo aqui E sempre deu certo E do lado do filhote, pessoal Você vai tá colocando alimentos molinhos, beleza? Então qual é o tipo de alimento Que você pode tá fornecendo pro filhote Mesmo que os pais vêm tá tratando Mas ele é bom de já ir se integrando, né? Beliscando ali Pra ele poder tá aprendendo a comer sozinho O mais rápido possível, beleza? Eu só vou mostrar pra vocês Vou pegar aqui o que que eu dou pro meu filhote aqui O filhote, na verdade, eu dou desde quando a choca, né? O filhote nasce Eu dou até eles começarem a comer sozinho, beleza? Vou pegar aqui pra vocês verem Uma dessas, pessoal, é a polenta, né? A famosa polenta Que eu ensino em meus vídeos como fazer, tá? Então aqui tem ovo caipira Né? Tem bastante Não é somente a polenta Eu coloco o ovo, né? Aqui na polenta E fica muito nutritivo Corta os cubos assim, ó Guarda na geladeira E quando eu vou dar pros canários Se tiver gelado, eu dou uma esquentadinha no micro-ondas O filhote come, tá? Depois eu vou dar mostrando nos vídeos aqui pra vocês verem Né? Eles aí comendo e o pai vai tratando, beleza? Eu dou também, pessoal, isso aqui, ó Farinhada umedecida A farinhada lanjercal Ela já é Ela é própria pra umedecer, né? Como tantas outras aí, tá? Então pode umedecer Fica muito bom, tá? O pai também tá tratando Desde os filhotes quando nasce Até pegar uma certa idade, beleza? Então pode tá fornecendo O único cuidado, pessoal É que isso aqui tem que ser fornecido Um dia Se deu cedo, a tarde você tem que trocar E no dia seguinte Lavar, jogar E no dia seguinte Iniciar, né? Porque como umedece Acaba aí correndo risco de azedar Então esse aqui Você coloca na parte da manhã E a tarde você já tem que já descartar, beleza? A polenta é a mesma coisa, tá? A polenta A gente coloca e a tarde Pra não azedar a gente descarta, tá bom? Certinho? Então são alguns dos alimentos Que você pode colocar, né? O filhote começar a aprender Se alimentar Mas, pessoal Isso eu coloco Mas também eu coloco Nos copinhos meia lua É o piso De mistura de semente E a farinhada seca, tá? Então isso eu mantenho Pra eles ir se familiarizando, né? Com os alimentos Que tem a exposição Aqui no meu canarim, tá bom? Esse, pessoal É o momento certo De você separar Então o filhote Ele tá com 18 dias, né? A mãe tocou eles no ninho Eles tão fora do ninho Coloca outro ninho pra canária Lá continuar fazendo o ninho nela Ela tá fazendo outro ninho E você vai colocar a divisória Fica tranquila, tá? Fica observando também Assim que você tiver um tempinho Que o pai Ele vai tratar na grade ali O filhote Ele chega ali na grade E vai tá tratando Né? Do filhote, beleza? Então fica tranquilo Que vai ser show de bola, tá? A segunda parte, pessoal É a separação definitiva Dos filhotes Quando você leva na sua cadeira Aí é o momento Que você tem que ter Um pouquinho mais de cautela E um pouquinho mais de cuidado Porque, pessoal Para um canário Ser separado dos pais Definitivamente Você tem que ter certeza Que esse filhote Está comendo sozinho E está comendo bem Tá? É... O filhote, pessoal Pode ser separado dos pais A partir dos 35 dias de vida Tá? Eu normalmente, pessoal Eu prefiro separar Os 35 dias Mais ou menos E tendo certeza Que ele está se alimentando bem Por quê? É... Porque, pessoal Se você tirar um filhote Mesmo que esteja com 27 30 dias aí E ele não se estivesse Se alimentando bem Né? É... Isso ocorre Muitas das vezes Porque numa ninhada De canário É... É... O pessoal Que não faz o manejo Na separação dos ovinhos E nasce filhotes É... O mais novo, né? Sempre fica aquele Mais debilitadinho E se você fazer esse manejo Você pode Estar o canário Pode estar aí Vindo até mesmo A morrer, né? Por causa do alimento Então, só separa O seu filhote mesmo Definitivamente Quando você ver Que eles estão Se alimentando sozinhos Tá bom? Certinho então? Aí eu faço isso Com 35 dias Que eu tenho certeza Que os filhotes Nessa idade Já estão comendo bem Já estão se alimentando Tá? Aí eu coloco eles Na voadeira Quando nós falamos Pessoal em colocar Na voadeira Aí vem outra preocupação Tá? Tem pessoas Que colocam os filhotes Tudo junto, né? Filhotes de vários casais Né? Junto na voadeira Tá? Se for da mesma idade Não há problema Agora tem que tomar cuidado Pessoal na hora De colocar na voadeira Se você não está colocando Um filhote aí Vamos supor E 35 dias Com canários mais velhos Né? Que pode ali Estar disputando alimento E pode até estar brigando Por causa do alimento Tá? Aí o canário não come Ele vai comer O outro briga com ele Né? E acaba ali O pássaro Ficando sem comer E essa fase É complicada O pássaro Ele tem que ser Bem alimentado Tá? Porque pra Pegar uma debilitação Aí alimentar Né? Uma falta De nutriente Pode ficar doente E não é isso Que a gente quer Tá? Então pessoal Hoje Eu vou mostrar pra vocês Que estou com o filhote De canário Salsa aqui Que está com mais de 30 dias Ali com a canária Né? Está com mais de 35 dias E eu acho Né? Que está no momento De eu separar Definitivo Tá? Tá? Vocês podem ver Eu vou mostrar pra vocês Depois Que eles são separados Pela glade Desde os 18 dias De vida Assim que a canária Iniciar uma nova postura Né? Então o que que eu faço? Eu coloquei a glade O pai continua tratando Você coloca em outra gaiola De arame Fica melhor Fica melhor pra fazer Esse manejo Tá bom? Então Pessoal Agora eu vou mostrar O vídeo O vídeo pra vocês Aí Né? Eu fazendo Essa transição Dos filhotes Para a voadeira Vamos lá então? Me acompanha por favor E o primeiro Que nós vamos fazer Que esse manejo aqui Vocês podem ver Que eles estão Separadinhos da glade Aqui ó Né? Isso eu separei Né? É Eles nasceram Vou mostrar aqui Pra vocês verem Né? Eles nasceram Ela número 4 Nasceram No dia É 6 do 8 6 do 8 Hoje é 10 Né? Então tá fazendo aí É 35 dias Né? 6 do 9 Fez 30 dias E agora 6 do 9 Pra dia 10 Mais 34 dias Né? Com 34 dias Né? 34 dias Eu já vou poder Separar eles Definitivamente Porque eles estão Se alimentando bem Né? É E pode ser Separado dos pais É Agora Um manejo legal Também Além das anilhas Que eu falei pra vocês Aqui ó Anilha roxa Então esses canários Além da anilha Que eles tem Anilha lá Da minha Da fob É da Da fob Não A minha Da anilhas capri Né? Com a anilha Personalizada Que eu mandei fazer Eles vão receber Anilha Cada um também Anilha roxinha Beleza? E a canária Já tá na nova postura Vou mostrar pra vocês Também aqui Que a canária Que a canária Novamente E nós vamos acompanhar Então Aqui pessoal Só pra vocês Verem Ó Picou dia 27 do 8 Beleza? 27 do 8 O filhotinho 27 do 8 27 do 8 Hoje é dia 10 Né? Então tá com Então tá com Então tá com 27 do 8 29 30 31 E hoje é 10 Tá com 13 dias Né? 13 dias O filhotinho tá bem Pequenininho ainda Mas já tá na borda Do ninho Tá? Então eu tô acompanhando Aí se a canária Ela está Ficando o fio Se ela tá querendo Fazer o ninho novamente Pra eu fazer Aquele manejo lá Então Eles Tá na borda Do ninho Mas é muito novinho Tá? Então por isso Que eu falo pra vocês Quando a gente Mexe com vidas Ele surpreende a gente Tá? Não que eles vão Sair fora do ninho Né? Mas não é de duvida não Beleza? É... Outro manejo Que eu vou fazer Aqui com vocês Também sobre A separação infinitiva Dos filhotes É essa gaiola aqui A gaiola número 9 Onde estão os meus Canários falsos Tá? Ela também já tá Com filhote ali Pessoal Olha lá Já nasceu Né? Filhotinho Né? E eu preciso Liberar o espaço Pra vocês verem Que eu demoro Mesmo tirar Ó A canária tá com filhote E eu só vou tirar agora Então a gaiola número 9 Esse aqui é o meu controle Né? Quando acontece Alguma fatalidade Cadê o marco Que tudo certinho também Que nem vocês viram aqui Ó É... Três ovos brancos Né? O marco tudo aqui Tá Vamos lá então Então Aqui Esse filhote aqui Nasceu Pessoal Dia 5 5 do 8 Beleza? 5 do 8 5 do 9 Ele fez 30 dias Né? Hoje é 10 Tá com 35 dias Que é o prazo Que eu falei pra vocês Que eu costumo tirar Né? E vou tá anilhando Fora anilhas Esses não receberam anilhas Porque não deu tempo Pra aqueles canários Que eu até comentei Que né? Que eu não consegui anilhar Eles estavam muito grandes Já quando eu fui anilhar A idade certa de anilhar Também vai de pássaro Para pássaro Mas é entre 6 a 7 dias Não pode demorar muito E eles receberão Essa anilha verde De marcação Certinho? Então pessoal Vamos lá então E eu vou tá colocando Nas voadeiras ali ó Tá bom? Me acompanha por favor Pessoal Olha aqui que bonito Né? Canário vermelho Tá vendo? Ó a anilha dele ó Anilhado né? CF Criadores de canários E agora eu vou tá colocando A anilha De marcação Vou virar aqui Pra vocês poderem Ocupar bem Né? Então Ele tá com a anilha De personalizada Minha aqui E agora vai a anilha De marcação Né? É Eu poderia somente Marcar o número Né? Mas depois pra ficar olhando É difícil Então a anilha de marcação Eu abro ela assim Fazer aqui pra vocês verem Põe no outro pezinho Opa! Segurei Feio Você abre ela assim pessoal E vai de uma vez Assim que é isso Pronto Olha lá Já tá com a anilha De marcação E nós vamos colocar ele aqui Tá? Vou põe aqui Direcionar na voadeira Aqui pra vocês Poderem acompanhando Tá bom? A alegria dele O vídeo vai ficar muito longo Tá bom? Pessoal ainda mostrando Olha que cor de canário lindo Sai o verde Se é um canário Filhote Já sai dessa cor Aí depois vai ficar Mais forte ainda Tá vendo? Que lindo Que nós vamos colocar Anilha dele também Tá vendo? A gente só segura A perninha dele Ele já tá com a perninha aqui Você apoia o dedo Aqui atrás Você vem da perninha Aí você Vai de uma vez Não pode deixar Anilha morder Só tem uma certa Pressãozinha Aí Vamos lá Acompanha Eu vou colocar lá Olha lá Olha aí Tudo é diferente Pra isso Tá vendo? Beleza? Olha isso aqui Já saiu uma amarelada Do mesmo Do mesmo chocado Deixa eu pegar a anilha Então a gente abre a anilha Assim Bem aberta Tá vendo? Anilha de marcação Né? Opa Olha Vai escapar Fio Ó O bichinho Tá dando trabalho Rapaz Deixa eu pegar ele aqui Que bonitinho Aí eles começam a estranhar A anilha Tá vendo? Ó lá Então Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Então pessoal Essas anilhas De prática É muito bom Pra marcação Então você sempre Apoia o pezinho Assim ó Com o dedo atrás Tá vendo? E vai de uma vez Com a anilha Ó Porque ela não pode Morder o pezinho Como eu falei já Ó lá Mais um anilhado Com anilha de marcação Pode voar Vai Aí Agora eu vou voltar Com os canários verdes Tá? Pessoal Olha que canário verde Filhote Vai ficar verdinho Olha que coisa mais linda Ó Não tem uma pena branca Tá vendo? Olha aí Até o biquinho é preto Eita que alegria Eita que alegria Eu fiquei contente De mais Tirar esse filhote Ó Pezinho Pode ser esse aqui Mesmo daí Deu um apoio Lá Você aperta Olha lá Fecha pro lado de cá Olha lá Que bonitinho Tá vendo? Show de bola Tá? Aqueles canários Tem 32 E esse aqui 35 É quase a mesma idade Não tem problema Pode colocar juntos Tá bom? Cor de canário Pessoal Já nasce verde Cara Olha Deixa eu pegar Isso aqui Para rapazinho Vocês são muito brutos Olha Mostra as costas Eles canários Pra vocês ver Que coisa mais linda Olha Milanina bem forte Ó Tá vendo? O bicho vai ficar verdinho Cara Tem um que tá voando Ali aqui Acho que ele nunca voou Na vida Primeira vez Aí Aí É Que isso Amigo Hum Esse são canários Verdes Pessoal É intenso É isso Vai ficar aqui Também Isso Pega Mais um aqui Pessoal Para anelhar Olha Que bicho brabo Rapaz Pensa nos bichinhos Brabos Seu canário salsa Estou anelhando aqui Com anelho de marcação Pra vocês poderem acompanhar É isso Apoiou a mão Pegou a anelha É isso Beleza Pessoal Obrigado Obrigado Por ter acompanhado o vídeo Até o final Tá Estado comigo Muito obrigado Se você gostou Se você gostou do vídeo Deixa o like Tá bom E até o próximo vídeo Tá bom Daqui a pouco Vou estar postando um vídeo Pra vocês Nos filhotes Tomando banho Aqui na banheira Tá bom Falou Tudo de bom pra vocês Deus abençoe Tchau